E aí galera do Youtube, no vídeo de hoje estou aqui com o Rime Tamo aí galera, coleção aí, top dele Rime, Master of the Universe galera Olha só, aqui a logo deles, boneco aí da Mattel Mattel marca top fazendo os bonecos do Rime, olha só a logo dele, 40 anos galera Muito tempo aí, o Rime tá ativo Vamos fazer o review e unboxing dele aqui, primeiro mostrando a caixa dele Parte de trás, guerreiros malvados, os guerreiros vilões E temos aí em cima os guerreiros heróicos, olha só o esqueleto, esse esqueleto é bem top galera Uma arte aqui dele, temos ele como o Príncipe Adam e ele como o Rime, galera Vamos aí, e vamos para o unboxing Já dá para ver que o boneco está cheio de articulações e detalhes, olha Ele vem com isso, e tá aí o boneco Vamos tirar aqui, já já eu volto É só isso mesmo galera, já dá para ver que a espada que vem com esse boneco galera Bem top, manualzinho que vem, ó, manual e, vamos deixar o manual aqui Ele vem com isso aqui ó galera, bem ilustrado, bem bonito Os personagens, aí, do Master of the Universe, tá Um HQ, uma mini HQ, olha só Os personagens Esse remédio é diferente do que eu tenho Tem um traço mais adulto Vamos tirar ele Olha, ele vem com plástico aqui também, bem embalado Vem o boneco Pronto galera Ele vem com esse machado Incrível, vamos analisar agora aqui Também vem com o escudo Vamos analisar ele aqui agora Antes de analisar ele, vamos analisar os acessórios que vem Primeiramente essa espada Que, inclusive, é bem diferente das outras As outras tem um traço mais simples Esse aqui tem uma diferença muito grande Olha, toda prata, mas tem uns detalhes incríveis aqui Voltando com o machado Olha o desenho desse machado galera É leve, igual a espada Agora o escudo tá mais detalhado que tem outras cores Olha Aí Um vermelho com prata Cores que ficam perfeitas juntas Analisar agora O rimé Primeiro com o rosto dele galera Olha, a expressão que ele tá fazendo é tipo de raiva O cabelo dele, bem esculpido Tá muito esculpido o cabelo dele Sem erro nenhum Olha só Tá bem esculpido galera O cabelo dele A orelha Olha só o dente Tá bem Aí o rimé galera Ele vem aí com Esse negócio Provavelmente deve prender aí a espada Vamos ver aqui Já já Mais um couro Que fica aqui nele Tem ligação aqui Que tem essa parte Do uniforme dele É tipo uma armadura Pequena Sem muitos detalhes Esses braceletes que vem com ele Mesma cor das armas É, mesma cor Das armas que ele tem Mesma cor mesmo Detalhado Temos essa parte Amarelo E vermelho Que é pra simbolizar a cor do ouro Ouro com esse vermelho aqui Gostei Agora vamos ver galera Se fica a espada Eu acho que é pra ficar assim Ou se não Também o Machado É Eu acho que eu vou deixar o machado Que Não compromete muito a isso Porque ó O machado fica assim E olha só como fica a espada Tá vendo Então eu vou deixar a espada na mão dele O machado aqui E o escudo Vamos já ver Se fica com ele Mas estamos analisando ele ainda A bota dele Ele tá todo por um galera Das cores Essa cor é a cor que tá aqui E que tá aqui Também Já vemos aí Ele tá todo musculoso Não sei se sai É, sai Isso que ele usa Sai, mas não vou deixar ele sair não Porque vai ficar meio estranho Vamos voltar aí Esses bonecos do He-Man e da Mattel Ele Tem esse negócio de tirar E colocar as armaduras Do boneco Isso é incrível Bom pra fazer poses também Agora vamos ver Se ele fica em pé galera Ele fica em pé suave Tranquilo Só deixar aqui certo Ele numa pose normal Porque ele fica em pé Ele fica em pé de boa Agora vendo isso Vamos colocar ele Com os acessórios A mão dele Tá as duas pra segurar acessórios Vamos botar logo aqui a espada 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 ficou boa nele O machado O machado Também Total E vocês vão ver Quanto eu me surpreendi Com esse boneco aí Do He-Man Escudo eu acho Que isso aqui É pra ficar aqui Você encaixa aqui nessa parte E ele segura Vocês colocam a mão dele Aqui dentro Esse negócio aí Do escudo dele Vamos deixar aqui Primeiro eu vou deixar com a mão Porque tá um pouco complicado Pronto Agora sim foi Ele fica assim E tá aí com o escudo Eu vou deixar ele com o escudo Galera Não sei se vocês vão comprar ele Vão deixar ele sem o escudo Mas vou deixar ele com o escudo Vamos tirar Pra ver agora As articulações dele Primeira articulação que vem Que já dá pra perceber A articulação da cabeça Tem um giro 360 graus Pra cima Pra baixo Pro lado e pro outro Bela articulação Movimento aí Rotação Da cabeça Tem um giro O ombro Articulação Tem abertura aqui Também tem um giro Do ombro dele Vocês verem que Enquanto ele gira Vai fechando o braço Tá vendo? É esse tipo de articulação Que tem Ele também tem articulação No cotovelo dele Só em um pontinho mesmo Um tracinho de articulação Pequeno Também gira O cotovelo dele E ele tem um giro Do punho Juntamente E a articulação Pra cima e pra baixo Não é um ball joint Não Já vemos aqui Ele tem articulação Na cintura Galera Articulação fina Ele tem articulação No pé dele Que tem articulação Pra cima E pra baixo Juntamente com o giro Olha só o giro que tem E é isso Ele tem um tornozelo Gira aqui a canela dele A canela A canela tem um giro Ele tem articulação Bem aqui No joelho Não é muito A abertura que ele tem Na perna dele É grande A perna dele tem um giro Pequeno E vai pra cima E pra baixo Galera Como eu falei também Junto com a abertura O boneco Tá cheio de articulações Tá detalhado Legal Vamos deixar ele do lado Do outro e-mail Não é um vídeo comparativo Só vou mostrar mesmo Pra vocês verem aí A diferença Pra vocês verem A diferença do rosto Que é grande Até do cabelo Galera Porque o cabelo Desse daqui É bem diferente Do cabelo Do que a gente Tá fazendo aí A cor e a textura O molde A expressão Também do boneco Tá diferente Se vocês analisarem Direito Até o rosto É diferente O formato do rosto É diferente Sem contar Na armadura E nas armas Mas como eu falei Olha a arma desse E olha A arma Desse daqui O escudo desse Tá melhor Apesar de ser Um boneco deluxe Do que do escudo Do que já tem Ó Mas é isso Vamos deixar ele aqui Já pra encerrar o vídeo Vamos deixar ele aqui Certinho E vamos pro final do vídeo aí Dando a nota do boneco Galera Deixei ele aqui Vamos deixar ele do lado Do vilão dele Esqueleto galera Olha só Ele De articulação galera Eu dou a nota 9 De acessório 10 Porque olha só Os acessórios Que vem Com o rime Muitos acessórios Os acessórios que vem Também é detalhados Muito detalhados E de detalhes Eu dou a nota 9,5 Porque o cabelo dele Galera Tá bem bonito O rosto A expressão E a armadura Que vem com ele Então no total Dou a nota 9 Pro riman Do vídeo de hoje Se você gostou Desse vídeo Se inscreve no canal Dê like E compartilhe Até a próxima Tchau